Olá, meu nome é Pedro e hoje nós vamos começar uma nova série no canal chamada Em Busca do Leon. Bom, o Leon é um Brawn M&M Bar, o Brawl Stars, e a gente vai fazer essa série até a gente ganhar o Leon, ok? Até a gente ganhar o Leon, a gente vai fazer essa série. E quando a gente ganhar o Leon, a gente não vai mais fazer essa série. A sua volta é o Leon de hoje, né, gente? Pra você ir curtir esse Leon, de qual lugar é o mundo do Brasil. Então, o Jogador de Youtube, tá? Então, vamos aqui, vamos ver o Leon, vamos usar. Esse é o Leon, né, hein? E eu quero muito que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem like, por favor. Eu tenho quatro inscritos, então, Pedro, Henrique, Miguel, Natália, Gabriel, qualquer um que vocês assistirem. Eu falo lá com os meus amigos, tá? Então, por favor. Olha aqui, Jesus! Esse aqui é meus pais falando, tá? Olha aqui, Jesus! Tá bom, eu tenho o meu primo aqui com o meu reino, então veja. O Leon, gente, ele é um brawn lendário. E os lendários são difíceis de tirar. E ele era o mais alto do jogo, até que, sem querer, ele meio que sofreu um nerf que deixou ele com a invisibilidade e com tanta coisa que você não pode ver ele. Gente, ele não podia. E agora, sim, eu tenho um contato pra quem tem o meu reino. Ele é bom pra quem tem o povo, porque ele tá lá, eu tenho o povo. Tá, então, vamos lá. Nossa, valeu três brólias. E quantos minutos, a meta de hoje é 10 mil likes? Isso mesmo, 10 mil likes. E muito obrigado pelo meu reino, porque vocês me inscreveram um pouco muito no meu canal. Eu gravei um vídeo, acessivamente, por Gabriel Ouvir, tá, gente? E ele... É o... Nunca cantinho, vitória, antes da hora. Esse é o título do livro. Nunca cantinho, vitória, antes da hora. Ah, não, Rico, não vai tomar errado, não. Eu tô com muita vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, gente, eu nem gosto do Star Star. O Star Star é um jogo bem legal. Ele já tá com uma nova temporada, que é da EMS. Ih, nossa, velho, moeda. Vamos ler a tomada, né? 50, é sério, jogo. Não, e olha a última recompensa do jogo, né? Olha a última recompensa. Você passa por tudo, sabe? Você tá todo o Brawl, isso. E daí, você vai ganhar tudo isso. Você vai subir isso pra ganhar... 150 moedas. Não, vocês querem olhar minha face ficando, né? Olha, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom. Tchau, 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 tchau. E eu quero muito que vocês se inscrevam no canal chamado Miguel e o Polo, tá, gente? Eu vou dar 10 segundos Para vocês darem like no vídeo Eu vou dar um monte de gamos antes de pegar aqui na caixa 3, 2, 1 Conseguiram me dar like? E quem me fala que eu estou morrendo aqui Ai caramba Fica aberto no outro 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 E hoje eu não tenho pra ficar assim! E eu realmente estou andando! Vou deixar! Vou deixar pego essa coisa! Você me deixou! Mas não sei! Vou não saber aí onde eu ia comprar A outra vez eu ia bora lá! E eu vou lá! Lito que eu não vou achar que tem deu o que são de já! Olha gente! Acho que a gente abriu uma caixa! Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, esse é só o início da nossa jornada, sabe? Eu vou mostrar aqui o clube pra vocês, se vocês tiverem, não pare de participar do meu clube, o nome dele é três vezes o outro. É, esse é o Miguel, meu amigo. Vamos ver pra esse Miguel aqui, ó. Sim, ó. Ó, eu vou lá ver meu, eu vou lá ver. Seat준? Estãoando no inimigo permite, aanta eles trabalham com isso. Eu vou deixar em cima. Oi.